Acho que a história vai ser um pouco... Tende a ser um pouco amarga pra eles, né? A não ser que esse seja surpreendido, vamos lá. Vamos nessa, Savão! Tá começando o Detona contra Infinity Sports! O campeonato de ESL pra Liga tem um prédio número 9! Etapa de grupos, agora presencial nos Estados Unidos. Olha o PRT aqui na marcação, Turtle! Tá no primeiro, Turtle! Muito bem! Junto do VSM, segundo a passagem! E o último vivo era o Davis! Ai, 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 Davis! Um malandrinho aqui, seu topete já levado a dois jogadores. Ele pode ainda fazer uma baguncinha, mas tá sem a C4, né? Sem a bomba, já gritaria FNX. Ele se esconde, ele espera algum erro e a Detona não quer dar essa colher de chá. Não quer vacilar. Você que vai sintonizando com a gente, seja muito bem-vindo. Nós estamos aqui nos canais da ESL Brasil, Twitch, Youtube e...